Uma quinta-feira com presença marcante de mais de 9 mil torcedores do Botafogo no Almeidão. Os torcedores viram um primeiro tempo com muitos gols perdidos pelo Belo. Aos 5 minutos com Frontini de longe, aos 9 com uma bola na trave nesse chute de Pio, aos 28 minutos mais uma bola na trave na cabeçada de Magno Alves. Durante os 45 minutos, o Campinense só chegou duas vezes, aos 24 e aos 40 minutos. Final de primeiro tempo, sem grito de gol da galera. Mas logo aos 3 minutos do segundo tempo, a torcida explodiu de alegria. Frontini deu um presente e Pio chutou de primeira. 1 a 0 para o Botafogo. Aos 16 minutos, na cobrança de falta, Ítalo deu um toque perigoso. Mas Genivaldo salvou o Botafogo. Final, Botafogo 1, Campinense 0. Você jogando um clássico, você tem que ter poder de fogo, você tem que ofender. Infelizmente a gente não teve essa... não foi impetuoso, o time não foi agudo, né? E aí gera dificuldade. Nós fizemos uma grande partida hoje. O time teve uma intensidade forte. Manteve o domínio do jogo na maioria da parte, dessa partida. Agora a gente está enfrentando um adversário difícil, né? Depois que nós fizemos o gol, o jogo ficou mais aberto. O jogo ficou mais aberto.